Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro com análise para a semana 18 de maio de 2020. O ouro. O ouro testando essa máxima de 1.746, o que chama a atenção é o baixo volume. Como nós temos preço, tentativa de rompimento de suporte ou resistência com baixo volume, alta probabilidade de um rompimento. Vamos aguardar aí os próximos dias e ao início da semana. O mercado pode romper, pode gerar um candle de indecisão e de rejeição com alto volume. Isso pode sinalizar também um rompimento falso. Mas se o mercado continuar a subir e com baixo volume, então probabilidade que seja realmente um rompimento esse nível de 1.740.